Olá, amiguinhos juvenis! Estamos aqui juntos novamente, hein? Agora nós vamos estudar a lição 3, 3, eu falei 3, do nosso segundo trimestre de 2020. Então, a lição está muito legal, muito bacana para você estudar. E o título de hoje é Amor até o fim. Se você está gostando desses temas, esse aqui é especial, hein? Nós vamos descobrir daqui a pouco que amor é esse, que amor foi esse. E antes disso, porém, nós vamos ouvir um recadinho dos Juvenis Net. É aquela turminha que nós já estamos acostumados a assistir aqui todas as vezes que nós entramos no ar, tá certo? Então, vamos ouvir o que eles têm a dizer e você já vai ter uma introdução de que amor é esse. Até daqui a pouquinho, hein? Guarda aí. Ana, eu estou lendo aquele livro que a minha amiga me mandou sobre a morte de Jesus na cruz. E como é ele? De difícil leitura, desumano e até muito triste. Que parte é desumana? A morte na cruz fere demais e leva muito tempo. Qual é a parte pior? Tudo. Jesus tinha que se apoiar sobre os pés para poder falar ou respirar. Ai, mas ele tinha pregos nos pés. E nas mãos também, em verdade, nos pulsos. Ai, isso é demais. Ele certamente nos amava muito para passar por tudo isso. Como é mesmo o nome desse livro, eu também quero lê-lo. A turminha do Juvenisnet já deu aí uma boa introdução ao assunto, não é? Então, agora, nós vamos começar com o nosso verso para você memorizar. Esse verso é bem curtinho. É assim, ó. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você consegue repetir? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Está em Mateus 27, 54. Gravou? Então, vamos lá. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Está certo? Bom, o assunto aqui é Jesus. E quando se fala de amor até o fim, aqui está se referindo que Jesus foi levado à cruz e ali crucificado. E lá na cruz, sofrendo, mesmo perto de perecer, já estava nos seus últimos suspiros de vida, ele ainda distribuiu o amor. Sabe quem foi o beneficiado? Um ladrão. Um dos ladrões ali foi um grande beneficiado. Por quê? Porque ele simplesmente pediu para que Jesus lembrasse dele. veja só, o nosso papel hoje é aceitar esse sacrifício de Jesus. Assim como o ladrão, você deveria fazer assim, acreditar que Jesus é a única solução, é a única salvação. O nosso mundo está totalmente bagunçado, né? Então, a gente precisa se apegar a Jesus, que é a única solução. Na realidade, ele já fez o sacrifício por nós. A partir de agora, o nosso papel é só aceitar. É só aceitar esse sacrifício. Mas, vamos estudar um pouquinho sobre esse sacrifício, para você entender melhor o que aconteceu. Só para você ter uma ideia. Olha só. Agora, Jesus estava diante daquela multidão. Ali, já começou uma situação estranha, que diante do povo, Pilatos colocou opções de escolha para as pessoas. Vocês querem libertar Jesus ou Barrabás? Barrabás era conhecido como um malfeitor, como um criminoso. Jesus não tinha nada que o condenasse. Mas, mesmo assim, o povo falou, solta Barrabás. O que é isso? A sociedade está doida? Sempre esteve. Nunca a sociedade, o ser humano, nunca aceitou verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Até hoje, nós decepcionamos Jesus. E as nossas escolhas são muito estranhas. Você, às vezes, troca Jesus por outros interesses. Pode ser coisas relacionadas à diversão. Pode ser materialismo. Entre outras coisas muito sérias, assim, que a gente troca Jesus. Você tem que... Cuidado para não transformar essas coisas num Barrabás na sua vida, não é? Se você começar a fazer escolhas erradas, as consequências virão. Olha só qual é o objetivo dessa lição. Nós temos que compartilhar o amor de Deus. Fazer como Jesus fez. Ele compartilhou o amor do Pai durante toda a sua vida, até o último suspiro. Ou seja, até o fim. Ele deu esse amor até o fim. Jesus deve ser uma inspiração para nós. Esse é um outro objetivo. Porque só sendo assim inspirado por Jesus, nós teremos condições de falar sobre ele para outras pessoas. Para seus vizinhos, seus parentes e amigos, não é? Então, aproveite que você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Jesus e faça a sua parte. É simples. É só isso. Veja só. Eu vou ler um trechinho aqui do que aconteceu com Jesus, para você ter uma noção do que significou aquela morte na cruz. Ela foi muito mais do que o sofrimento físico. Veja o que está escrito aqui em Mateus 27, de 27 a 31. Eu vou ler só esse trechinho aqui para você entender ou ter um panorama da situação. Olha só. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Primeiro eles tiraram as roupas de Jesus e depois colocaram sobre ele um manto escarlate. Já já você vai entender um escarlate seria um manto vermelho. Vocês já já vão entender a ironia dessa situação. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Puseram-lhe na cabeça essa coroa de espinhos. Veja só o que eles estavam transformando em Jesus. Colocaram um manto vermelho e pôs uma coroa de espinhos. E olha como é que termina essa história. E na mão direita, um caniço, que nada mais é que um pedaço de cana. Sabe, cana? Aquele hastezinho assim, que é uma fruta, né? E ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo, salve rei dos judeus. Olha o absurdo. Eles travestiram Jesus de um rei irônico. Aonde eles fizeram essa ironia com Jesus. Colocaram um manto como se ele fosse um rei, uma coroa de espinho e um pedaço de cana na mão dele, como se fosse o cetro do rei. E dali o chamavam de rei dos judeus. Olha que coisa triste que fizeram. E ainda cuspiam nele. Depois tomaram aquele pedaço de cana da mão de Jesus e batia sobre sua cabeça. Está aqui. Escrito, aqui na Bíblia. Depois de o terem escarnecido. Escarnecido é um termo antigo para zombaria, sabe? Tiraram o sarro mesmo de Jesus. Despiram-lhe o manto. Tiraram o manto dele agora. E vestiram de novo com a sua antiga roupa. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Olha que tristeza, que ironia que fizeram com Jesus. Bom, após todo esse sofrimento psicológico, Jesus se sentindo totalmente rejeitado, humilhado, ele sofreu a parte física. Caso você não tenha ideia de como que era a crucifixão, A crucifixão, antes de mais nada, era uma morte cruel, torturante e angustiante. Era terrível. Eles pegavam as pessoas para crucificá-las e pregavam grandes pregos na altura dos punhos e nos pés. Nos punhos, eles tinham até uma posição certinha para colocar aqui. Eles eram especialistas nisso. Uma posição para sustentar ali o corpo. Fora isso, ainda tinha uma posição difícil de pregar os pés. Eles colocavam o joelho um pouco encolhido e depois pregavam. Dessa forma, o crucificado conseguia se movimentar um pouco para cima, para baixo, porque se ele ficasse totalmente solto, ele morreria muito rapidamente. Então, eles davam a chance da pessoa que estava crucificada se ajeitar, sabe? Tentar se ajeitar para sofrer menos, para tentar resgatar o ar, porque perdi o ar. Olha a situação. Era muito triste. A verdade é que a situação era dramática, fisicamente horrível, mas a cabeça de Jesus estava muito mais triste do que isso, porque ele veio aqui para morrer por nós. E o que o ser humano fez? Rejeitou o seu sacrifício. Foi muito difícil. Hoje, eu tenho um recadinho. Está lá no Desejado de Todas as Nações, para você. Para que a gente não esqueça e nunca deixe de lembrar o grande sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, o Desejado de Todas as Nações, que é um livro da escritora Ellen White, sugere que nós passemos uma meditação sobre o sacrifício de Jesus diariamente, se possível durante uma hora. Assim, você nunca mais vai esquecer o verdadeiro sacrifício que foi feito por nós na cruz. Você precisa estar em contato com Jesus constante, para que você lembre de que Ele é o único Salvador. Ele é a única opção que nós temos. Hoje, o mundo está todo desesperado aí, com os problemas que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Onde está a nossa única saída? Em Jesus. Então, eu sugiro que você aproveite e olhe para a cruz e faça dela o seu único objetivo de adoração, Jesus. Está certo? Ah, você está olhando para essa cruz aqui? Ela é de origami, está vendo? Você quer aprender a fazer uma cruz igualzinha a essa? De origami? Dobradura? Com montagem? Muito legal, não é? Então, eu vou ensinar você num vídeo específico sobre isso, tá? Não perca a chance. Assista o vídeo que nós vamos deixar disponível para você de como fazer uma cruz dessa. É, agora o nível aumentou, hein? Bem mais difícil. Difícil, mas vai ter que juntar a família toda para fazer isso aqui. Você vai aprender, tá certo? Então, queridos juvenis, não esqueçam de estudar a Bíblia, fazer o ano bíblico. Não esqueçam de estudar a sua lição. Continue se dedicando. E lembre-se sempre de meditar no sacrifício de Jesus diariamente, tá certo? Até lá, então, pessoal. Até a próxima. Valeu!